Eles são amigos, né, entre eles, eu acredito, mas são muito fracos no jogo, né, gente? Vamos combinar aqui, Lili, WL e Yuri, ok, que façam lindas histórias aqui do lado de fora. Dentro da fazenda eu quero ver pau, eu quero ver guerra, eu quero ver treta, né? Ver o WL fazendo dancinha de TikTok, ver a Lili, né, que foi esquecida no churrasco, não fazendo nada, né? E ver o Yuri, que também é uma outra plantaça, pra mim não dá, querida, pra mim não dá, mas obrigado aí. Ok, ó, já a Lori gosta muito do WL, tá certo, e a Ayla Maria diz que me ama, mas a Jaque tá dando nome, a Márcia em segundo lugar. É, eu acho que vai ficar mais ou menos por aí, André, Márcia Fu e Jaqueline, eu acho que a Jaqueline e o André são seríssimos candidatos aí a levarem esse prêmio. Aliás, gente, ontem, né, o André colocou, votou na Cali, quem diria, o André votou na Cali. Eles que já passaram horas e horas conversando, né, abraçados na casinha da árvore, tinham uma química, uma afinidade muito grande, e simplesmente essa amizade por conta da Cali, né, não é por culpa do André absolutamente, degringolou, hoje já não resta mais nenhuma amizade. Mas o André disse que faz questão, né, de fora da casa, retomar essa amizade com a Cali. Vamos acompanhar esse momento então, solta lá. Tudo ótimo, graças a Deus, boa noite a todos. Eu gostaria de dizer rapidamente que eu voto sozinho. Em dois meses a gente votou seis vezes separados, uma vez para me ajudar, votaram juntos, e outra para ajudar o Lucas. Eu voto sozinho, eu ofereço ajuda para as pessoas, pessoas me oferecem ajuda, seja na pré-roça ou depois da roça. Eu acho que é um lugar que a gente está estabelecendo aqui, relações humanas. Existe o jogo, mas eu acho que quem ficou até agora, principalmente, está tentando, mesmo aquelas pessoas que têm atrito, que têm embate, está todo mundo tentando criar relações afetivas. Foi o que aconteceu comigo e com a pessoa que eu vou votar. Eu adoro essa pessoa, eu falei para ela na última dinâmica que eu quero ser amigo dela fora da Fazenda 15, porque realmente foi a primeira pessoa que eu vi quando cheguei aqui e falei, essa pessoa é um ser de luz. Mas aqui no jogo, eu acho que o tipo de jogo dela é o jeito dela, foi a escolha dela, eu não quero julgar. Hoje o meu voto é para a Kali Fonseca. Ok, voto anotado e computado. Kali, super aceito, já respirei aqui, tá? Toma mais calma. Quero novamente pedir desculpa ao programa por algum posicionamento. É difícil esses dias aqui, né, porque estamos quase na etapa final, longe da família. É difícil ser o tempo todo julgado aqui dentro. Mas é isso, faz parte do game, faz parte do jogo. Vamos embora! Super aceito o voto do André, né? Já falei várias coisas do que eu acho sobre ele, ele também já falou sobre mim. E é isso. E no meu posicionamento, na minha visão, ele acompanha sim a maioria da casa. Muitas vezes eu já vi ele acompanhando diante de votos. E é isso, a casa acha que eu sou uma cancelada, acha que eu sou uma doida, uma incapaz. Já é nítido isso, eu já cheguei a ouvir isso aqui dentro da casa e super aceito. Kali, eu não acho você nem louca, nem incapaz, nem jamais te disse isso. Só um minuto, por favor. Eu também não voto pela casa. Eu voto na sequência daquilo que acontece, por exemplo, naquela semana e você sabe disso. Muita gente vota pelo programa inteiro. Eu falo, eu fico esperando para ver a semana. O que eu acho é que, mesmo diante de problemas, as pessoas ainda estão tentando se conectar, manter amizade, criar laços afetivos. Na falsidade. Então, eu não acho falsidade. Eu sigo o meu coração. Você. Obrigado, tá bom. Tá aí, né? O André fala bonito, né, gente? O André encanta quando ele fala. Acho que por isso que ele tem seríssimas possibilidades de embolsar aí um milhão e quinhentos mil reais. Eu acho que cairia bem na mão do André também, apesar de torcer para a Marcia Fu, porque ele é elegante, né? Ele é ético, ele é inteligente, ele tem uma eloquência, é muito bom de palavra, né? Sabe se posicionar, tem os posicionamentos muito coerentes, muito corretos. Olha, eu acho que o André, né? Ele não é eufórico, isso ele não é. Ele não vibra, ele não grita, né? Quando um amigo dele ganha uma prova, ele não chega pulando, aquela coisa da emoção à flor da pele. Não, ele é muito racional, muito sereno, muito inteligente, né? Eu disse aqui em algumas vezes que ele é até um pouco apático, mas é da personalidade dele. Ele não é desse negócio do grito, de inflamar e tal. E está tudo certo. O importante é que quando precisa, ele expõe os posicionamentos dele e os posicionamentos dele realmente são muito coerentes. E a fala dele é muito gostosa de ouvir. Por quê? Porque é um cara centrado, é um cara educado e tem o dom, não preciso nem dizer, é um dos maiores atores do Brasil. Ele tem o dom da comunicação e encantou a todo o público.